Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Taro Elza. Sou uma mulher trans, negra, acima da expectativa de vida de 35 anos. Estou como estudante do serviço social e também estou como presidente da Associação de Transgêneros de Sorocaba desde a sua fundação no ano de 2017. Tenho trabalhado muito no enfrentamento enquanto as desigualdades, nas reduções de danos e no suporte e no apoio psicológico que essas pessoas necessitam desde o momento em que são expulsas do convívio familiar, lançadas à própria sorte. São mais de 90% das pessoas trans na prostituição como a única forma de sobrevivência. Expulsas da educação, sem direito a uma saúde humanizada e de qualidade e de respeito. São pessoas trans ainda lutando pelo respeito ao nome social. São pessoas trans sem acesso às políticas públicas que sejam inclusivas. São pessoas que, quando passam da expectativa de vida de 35 anos, não lhes sobra nada, nem a prostituição. Então, por isso, é necessário a nossa união e a nossa inteira dedicação para que essas pessoas consigam ter o mínimo de dignidade e o mínimo de respeito enquanto cidadãos e cidadãs. Obrigado. 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 Obrigado.